A tecnologia móvel sem fios surpreendeu-nos desde o primeiro dia. Cada uma das suas novas gerações ofereceu-nos velocidades mais rápidas e mais funcionalidades. Se a primeira geração, o 1G, nos trouxe os primeiros telefones sem fios, a segunda geração, o 2G, permitiu-nos enviar mensagens de texto pela primeira vez. A terceira geração, o 3G, colocou-nos a navegar na internet e permitiu a partilha de imagens. A quarta geração, o 4G, trouxe-nos a velocidade que hoje conhecemos e a possibilidade de usar aplicações para efetuarmos videochamadas, interagir nas redes sociais ou visualizar vídeos. No entanto, o crescimento contínuo do número de utilizadores online e sobretudo o aumento das suas necessidades associadas ao trabalho, cuidados de saúde, escola e entretenimento exigem cada vez mais capacidade das redes móveis. Está agora a chegar a quinta geração móvel, uma nova era de hiperconectividade que promete revolucionar o mundo digital e com ele transformar o mundo em que vivemos. Esta nova geração será capaz de suportar mil vezes mais tráfego do que as redes atuais, podendo ser 10 a 20 vezes mais rápida do que o 4G. O 5G terá tempos de resposta muito curtos e permitirá novos patamares de desenvolvimento na indústria, a possibilidade de realização de cirurgias à distância, monitorização médica remota, novas aplicações em matéria de segurança pública, novos avanços na realidade virtual, a utilização de veículos autónomos, a agricultura de precisão, as cidades inteligentes, a internet das coisas, entre outras potencialidades ainda por descobrir e desenvolver. Para que estas novas aplicações e serviços se tornem uma realidade, é fundamental a implementação das redes 5G no terreno. Neste processo, a instalação de Small Cells será essencial para a implementação e densificação das redes 5G. Através da instalação de estações de base de cobertura reduzida, as Small Cells, os operadores poderão aumentar a capacidade disponível da rede, em locais específicos e com maiores necessidades de escoamento de tráfego. Estas estações de base têm de estar próximas das zonas onde o utilizador pretende aceder ao serviço. As Small Cells poderão vir a ser instaladas nos mais variados locais, como por exemplo, postes, semáforos e paragens de autocarro. Para o seu funcionamento, será necessário assegurar uma ponte de energia e uma ligação à rede do operador, tipicamente recorrendo à fibra óptica. O futuro permitirá conhecer que outras soluções poderão ser implementadas na prática. Para que a implementação das redes 5G se desenrole de forma rápida, é fundamental que os procedimentos associados sejam céleres, transparentes e adequadamente divulgados. Neste contexto, as autarquias têm um papel fundamental e importa estarem preparadas. Mas como? Verificando-se os procedimentos que têm instituídos para o acesso ao domínio público, para a construção de infraestruturas indispensáveis à implementação das redes ou para o acesso e utilização de infraestruturas existentes, estão de acordo com os requisitos legais aplicáveis, ajustando-os sempre que necessário e também disponibilizando toda a informação relevante no SIA, o Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas. O 5G e, na verdade, os serviços de comunicações eletrónicas em geral, independentemente da tecnologia em que se suportam, constituem cada vez mais uma peça fundamental na vida de todos e de cada um de nós. As comunicações eletrónicas são essenciais para o desenvolvimento e competitividade das empresas, para a coesão social e territorial e para a prestação de mais e melhores serviços. O 5G traz consigo novas oportunidades de desenvolvimento e, para a construção desta realidade que se deseja inclusiva, é necessária a participação de todos.